Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Live nos lugares. Estou aqui no Walmart hoje para mostrar o material escolar. Agora é agosto, início de ano letivo aqui nos Estados Unidos. E meus filhos têm que comprar o material escolar, então vamos dar uma olhada. Se eu fosse criança, eu ia querer uma dessa aqui. Unicórnio e transparente. Isso aqui dá para rodar. Para a menina aqui, tem muita coisa. R$12,88 é essa. Super sereia e unicórnio, né? Aqui para guri também, transparente. Eles estão pedindo, algumas escolas estão pedindo, né? Transparente. Transparente para poder ver a prender. Essa aqui também meio sereia. Onde está essa? R$12,88 também. Essa aqui, Dantes. Ó, estão bem transparentes. Muitas transparentes. Nossa, isso aqui é para uma menina rebelde e um menino rebelde também. Ah, tem assim também, ó. Também transparente. Épocas atrás eu procurei assim para usar em parque aquático. Nossa, olha só. Bela está conversando aí. Segura aí que eu não consegui ver isso aqui. Essa é a lantejola. Nossa, super fashion. Tem que ser, né? Muda. Ah, é, né? Muda a cor? Sim. Para cinza, não. Para preto claro. Para preto curto. Aí tem assim... Eu estava conversando com ela ali e ela disse que está achando tudo caro. É? Nós estamos olhando agora. Não sabemos os preços ainda. Eu estava vendo os planners aqui, a agenda. E daí está tudo caro. Por exemplo, é R$18. Nada, isso é muito caro. Mas eu não vou pagar tudo isso. Nossa, R$18 é caro mesmo. É. Daí a mulher que estava conversando chegou aqui para me avisar que ela achou mais barato. Então, vou lá depois. Legal. A Bela está falando disso aqui, ó. Para que tu usa? Mostra aí. Esse aqui é minha cara porque é de planta. Planta é assim, tu anda meio green ultimamente, né? É. Normalmente está escrito setembro, outubro. Deixa eu ver se não está. Ah, que bonito isso aí. Assim? Esse? Não. Todo ele, ó. Todo coloridinho, cheio de bolinha. Ah, esse aqui não é um planner? Ah, é só... Sei lá, diferente isso. O que vocês acham com... Assim, acho que... Normalmente começa o ano escolar. Eles começaram em janeiro e tal. Começa já em agosto. Ah, tá. Daí todo mundo escreve, tipo, prova e tal. Ao invés de escrever no celular, eles escrevem aqui. Eles são mais... Retro. É, é. Que é bom, na verdade. Eu gostei também. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Música… É caro, é caro. Tem uns menorzinhos aqui, né? Tipo isso aqui. Mostra aí. Tá fechado? É. Tá tudo fechado. Uhum. O que é? 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 Eu tava vendo. Veio a caneta junto. Quanto tá esse? Um e doze. O Ross? Por que eu vi o grego que eu acho que é o Ross? Só um Ross. Onde é que é isso? Ross Geller. Não sei. Será que é o Ross ou o Boss? Ah, deve ser Boss. Certamente é Boss. Ah, tá. Boss. Que significa chefe. Ah, tá. Um chefe. É. Hum, só adesivo. Bloco de adesivo. São diferentes, são, né? Sim. Outros post-its aqui. Ai, sério. Post-it... Tem... Post-it eu queria comprar pra mim, sem... Mesmo sem usar, porque... Olha! Olha isso! Pega aqui. Pega aqui pra nós mostrar. Ai, tem vários diferentes. Olha só. Olha só. Tudo post-it. Ai, o meu é... Sei lá, os bichinhos são mais da minha cara, velho. Eu gosto desse. Eu gosto desse. Gosto da patinha do gatinho. Gosto desses... Ai, meu Deus! Olha isso! Tudo post-it. Pega mais aqui pra mostrar, Bela. 1,97. Ai, agora eu acho que são iguais, ó. São iguais. Vamos ver aqui. Não. Ah, não. Tem, ó. Comida. Ah, esse é fofo. Olha, esse é fofo. Olha só! Ah, meu Deus. Nós precisamos disso, Bela. Pra nossa vida. Eu não tenho coragem de estar vendo uma coisa dessas. Vai estragar. O governo dos Estados Unidos tem a fase com que uma semana do ano seja sem taxis, sem impostos pra material escolar e pra roupa. E a gente tá agora, durante essa semana, e daí tem um monte de gente que compra o material sem impostos, porque vai começar as aulas daqui a pouco. Então, é isso. O que significa que esse preço aqui é o que tu vai pagar e quando tu chegar no caixa não vai ter aquele é péssimo, é isso? Sim. Ela tá procurando cadernos aqui, ó. Tem isso aqui, tudo... Ah, é. Ela vai nos... vai nos baratinhos. Eles, geralmente, não tem muita variedade, mas eu achei que esse ano... Eles não usam cadernos. Não usam, né? É, mas esse ano tem... Mas esse ano tem dez vezes mais do que tinha no ano passado. Sim. Não sei se é impressão minha. Tem os diferentes, ó. Mas é diferente. Os dois são bonitos juntos. Parece que se tu separar eles dois, eles usam de papo. Os dois são bonitos juntos. Eu voto nesse aqui, ó. Como que fofa? Ah, esse é bonitinho. Olha a galera, vem aí, vem aí, vem aí. Ai, eu queria pra mim. Meu Deus, quanta coisa inútil, legal. Tu viu isso? Eu? É um rolo de adesivo de gatinho. Ah, vem tu mesmo. Uhum. Sente a situação. A pessoa vem com a filha pra comprar material escolar. A pessoa não precisa de material escolar porque a pessoa tem 40 anos, né? Embora eu esteja na escola de inglês. A pessoa comprou mais material escolar que a filha. Isso. A pessoa não consegue sobreviver sem esse caderno. Como é que eu vou deixar isso aqui? Como? Como, me diga. Como é que eu vou deixar esses post-its aqui? Me diga. Deixando, meu Deus. Como? 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 E agora eu encontrei um rolo de adesivo de gatinho. É a coisa inútil mais legal que eu já vi na vida. E olha, tem outros. Vamos ver o que é isso aqui. São flores? São flores. Olha aqui. São flores. Esses aqui são o quê? São pétalas. Mais flores que temos mais aqui. Ah, olha aqui. Calendário. Olha que interessante. Isso é útil. Calendário. Muito legal. Tem isso aqui também, ó. Que é tipo um rolo de fita durex. Uns com frases, outros com desenhos. Sério, as coisas inúteis são as mais legais. Olha só. Vamos sobreviver. O que é isso? São rolinhos de durex. Com coisinhas inúteis escritas e desenhadas. Está bem na venda. Estoujo não é uma coisa que eles usam muito. Tem poucas opções. Às vezes eles usam assim, ó. Para colocar na... Coloca aqui no fichário, né? Prende aqui no fichário. E aqui tem o fecho. E aí guarda. Assim. Não precisa se preocupar sobre o seu pré-recorded music tape ser acidentemente errada. Isso não pode acontecer. Eu estava indo com muito, colhendo um lado, assim. E deixei o carrinho aqui do outro. Mas estava de olho na minha bolsa, né? Aí uma mulher disse para mim Don't leave your purse behind, mama. You heard it? Aham. Para eu ficar de olho na minha bolsa, né? Não deixar minha bolsa atrás de mim. Mas eu digo, eu sou brasileira. Eu tenho um olho nas costas.